Glória a Deus, 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 Glória a Enche as mãos, enche as mãos de total A adoração, a adoração Deixa fluir a missão E Deus quer derramar o doce em seu coração Se sente fraco ou desanimado Ele tem a solução pra sua vida Deixa o passar, seja curado Se ele é forte, tem que alçar a saída Bota como Deus vai agir Ele não quer o que ele faz por mim Não importa a condição, Deus vai agir Vamos louvar Vem dizer ao rei dos venceiros Ele não quer o que ele faz por mim Enche as mãos, enche as mãos de total A adoração, a adoração Deixa fluir a missão E Deus quer derramar o doce em seu coração Se sente fraco ou desanimado Se sente fraco ou desanimado Ele tem a solução pra sua vida Deixa o passar, se sente fraco ou desanimado 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 E Deus quer derramar o doce em seu coração Ele vai ad enfrentar o doce em sua mão Me vai aderir Se sente fraco ou desanimado Ele é o doce em seu coração Faz luca-modernismo É inexplicável o que Ele faz por mim Eu não me importo nem saber como eu sei Deus vai agir Eu não me importo nem saber como eu sei Deus vai agir É inexplicável o que Ele faz por mim Não me importa como eu sei Deus vai agir Vou te sedentar Vou te animar Ele tem a solução pra sua vida Deixe o passado Seja curado Para o fim Iya Deixe o passado Seja curado Vou te animar Se é que tem a solução pra sua vida Deixe o passado Seja curado Seja curado Só te deve ao passar a saída Não me importa como Deus vai agir Não me importa como eu sei Deus vai agir Não me importa como Deus vai agir Não me importa como eu sei Deus vai agir